Ao invés de seguir a Deliberação 17 do Comitê Extraordinário Covid-19 de Minas Gerais, a Prefeitura de Patos de Minas decidiu aderir à Deliberação 39, que é o Minas Consciente. Mesmo tendo optado pelo plano, foi só depois que a Justiça determinou que a Prefeitura começou a tomar as medidas propostas no enfrentamento à pandemia. Precavendo de uma possível saída do plano, o promotor de Justiça, Rodrigo Taufique, pediu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que isso só ocorra se a Prefeitura de Patos de Minas apresentar em juízo um plano de contingenciamento embasado em estudos científicos. Que o documento seja assinado por infectologistas e outras pessoas com critério para fundamentar as decisões. O Ministério Público pede ainda que, caso isso não seja feito, que o município pague uma multa de R$ 100 mil ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados.